Mariana me diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Mariana me diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Mariana me diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Mariana me diz que o samba democrata É a música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame No carnaval que vem também com coro Meu bloco de morro vai cantar a ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando o concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus Que o samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata, sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não goste que ninguém samba Vivi dizendo que samba é bexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não goste que ninguém samba Vivi dizendo que samba é bexame Pra que discutir com o madame? Pra que discutir com o madame? Obrigado.